Já no chuveiro, começo com o shampoo, vou lavar o meu cabelo com esse meu liso demais E aí eu aplico sobre a mão e vou massageando o couro cabeludo e depois eu lavo comprimento e ponta Em seguida eu tiro o excesso de água e tiro um pouquinho mais com a toalha também E vou pra máscara da mesma linha, que ela é super hidratante, gente, essa hidrata demais Coloco sobre o meu cabelo e vou massageando da raiz até as pontas e quando eu enxago o fio tá desmaiado Finalizo com esse spray pra deixar o cabelo ondulado com efeito de... Esse é o resultado, cabelo lindo, ondulado e cheio de movimento Um beijo e até o próximo ano, tchau!